Salve, salve, Terra Negra! Moisés Lima de História. Hoje eu vou falar com vocês rapidão sobre o iluminismo. Isso é cobrado numa questão que a gente vai ver da Unicamp de 2012. E aí você dá um pausezinho aí e dá uma conferida da questão. Beleza? O que você precisa saber sobre o iluminismo? O iluminismo foi um movimento de intelectuais que floresceu na França e na Inglaterra. E esse movimento de intelectuais, eles discutiam os valores da sociedade. Eles discutiam tudo. E por quê? Porque eles foram influenciados por uma série de coisas que estavam acontecendo ali no século XVII. Eu vou comentar daqui a pouquinho. Agora, uma coisa muito importante. O iluminismo é conhecido também como o período do século das luzes. E por que essa metáfora? Porque a luz da razão vai iluminar as trevas da ignorância. Bonito isso, né? Não fui eu que disse, não. Mas a ideia é, os iluministas, os conhecidos como filósofes, os caras que também são conhecidos como Le Monde, daí o nome do jornal, os caras que circulavam e trocavam uma ideia, principalmente em Paris, eles querem problematizar uma série de situações do mundo. Uma das coisas muito importantes. O iluminismo também é conhecido como o período do esclarecimento. Em alemão, Aufklärung. Assim, o Kant, num texto belíssimo, descreve esse momento que, segundo ele, o homem sai da menor idade. E ele passa a ter o quê? Autonomia. Ele não é mais um escravo dos seus desejos e das suas vontades. Porque a razão vai ser esse farol que vai iluminar este homem. Agora, de onde que o Kant, que o Voltaire, que o Montesquieu estão pirando e tirando suas ideias? Eles estão extremamente influenciados pela chamada Revolução Científica. Gente, o cara da maçã lá, Sir Isaac Newton, que está enterrado lá na badia de Westminster, em Londres, ele vai enlouquecer os pensadores da sua época. Porque quando ele vem com a teoria do mecanicismo universal e este camarada consegue trazer previsibilidade, ele olha um objeto e ele diz onde esse objeto estará num determinado tempo, as pessoas enlouquecem. Porque ele traz uma ideia de que a natureza é perfeita. E que se a gente compreender a natureza, a gente compreende o homem e o mundo. E junto com o Isaac Newton, que está lá na ilha, na Inglaterra, a gente vai ter o René Descartes, que vai ser um cara que vai até brigar com as suas teorias com o Newton. O Voltaire é um cara que vai medir essa situação aí, mas o Descartes vai ser um cara que vai trazer metodologia no seu livro fininho, chamado Discurso do Método, mas extremamente denso. E essa metodologia vai levar o conhecimento a ter mais rigor, a ter mais propriedade. O iluminismo, então, vai beber muito na Revolução Científica. Agora, quem que você acha que vai ter acesso a esse conhecimento? O agricultor? O servo? O cara que está lá no labor da terra? Não, galera. Quem vai ter acesso vai ser uma elite, tanto de uma burguesia ascendente, tanto quanto uma aristocracia que queria entretenimento. É isso que eu estou falando. Conhecimento também entretém. E aí essa elite vai se influenciar muito pelas discussões que vão ser feitas principalmente na corte do Luís XIV e do Luís XV. Mas eles não são reis absolutistas, professor? Sim. Só que olha que legal. O iluminismo nasce no seio da corte, onde você tem esses caras recebendo grana para poder discutir sobre o mundo, para discutir sobre si, qual é o papel do homem nessa sociedade. Esse movimento iluminista, quando ele começa a propor esse mundo novo, ele se diz apolítico. E é um movimento que também se diz extremamente universal. Só que quando a gente observa esse movimento de uma maneira mais crítica, posteriormente, a gente percebe que esse movimento iluminista, ele não é apolítico. Ele dirige em direção à burguesia. É um movimento que é um movimento tipicamente apropriado pela burguesia. De maneira, assim, bem pontual. O que o iluminismo está criticando? O iluminismo está criticando o que a gente chama de antigo regime. São os valores da sociedade antes da Revolução Francesa. Esses valores se fundamentam numa sociedade baseada no nascimento, no sangue. Você é o que é pelos seus ascendentes, pela sua família. Você não é o que é pelo seu mérito ou pelo seu trabalho. Então, os iluministas vão criticar essa organização social baseada nas famílias, na nobreza. E eles vão criticar isso não somente na Constituição da sociedade, mas também, por exemplo, na questão da participação política. Por que um burguês cheio de dinheiro, ele não pode participar, por exemplo, de um parlamento? Ou... Por que um burguês cheio de dinheiro, ele tem que prestar contas do que ele está vendendo e para quem ele está vendendo? Então, os iluministas vão questionar a organização da política, que era muito controlada pelo absolutismo, a estrutura estratificada da sociedade, ou seja, a ausência de mobilidade social ou muito pouca mobilidade social, e vai questionar o mercantilismo, aquele jeito que a economia era organizada neste período. Só que a nossa questão, ela vai falar de um iluminista especial, que é o Jean-Jacques Rousseau. Eu sempre brinco com os meus alunos falando que o Jean-Jacques Rousseau é um iluminista vida louca. Por que é um iluminista vida louca? Porque ele vai ter uma visão do mundo e valores bem diferentes dos outros iluministas. Mas para a gente entender por que ele é vida louca, eu preciso apresentar pelo menos três iluministas mais conservadores, mais tradicionais, de uma maneira bem rápida. Pensando no iluminismo, a gente vai ter o John Locke como a referência e o John Locke, como inglês, como um bom imperista, ele vai ser o iluminista que vai cunhar um norte político para os demais pensadores, para esses filósofos. Esse John Locke, ele vai ser chamado por muitos o pai do liberalismo. Agora, o que diabos é o liberalismo? Gente, o liberalismo, de uma maneira bem tosca, é a ideologia, ismo, da liberdade. Liberdade de quem? Inicialmente, do indivíduo perante ao Estado. Ou seja, o liberalismo é a defesa do indivíduo perante as ordenações do Estado. Por exemplo, o liberalismo de John Locke diz que a sociedade, ou o Estado, na verdade, deve controlar apenas trazer ordem, te dar a possibilidade de trabalhar e te dar condições de preservar a sua vida. É isso. Mais nada. Então, o Estado não deve interferir, por exemplo, na sua religião. Isto que está sendo discutido pelo iluminismo vai ser a base do liberalismo que vai ser aplicado lá no século XIX. Locke, o cara lá da tabula rasa, junto com ele, Montesquieu, que é o cara que vai falar da tripartição dos poderes, que apenas o poder para conter o poder, lá no livro Grossão, mais de 1.200 páginas, Espírito das Leis, ele fala disso. E o Voltaire, que é um cara francês, que é famoso pela sua ironia, famoso por bater de frente com o Rousseau, o Voltaire vai ser o cara que vai dizer assim, olha, a gente precisa ter liberdade para expressar o que a gente quiser. Dito esse panorama geral sobre o iluminismo, seus principais pensadores, eu vou falar do cara que caiu na questão, o nosso iluminista vida louca, que é o senhor Jean Jacques Rousseau. Por que ele é vida louca? O Rousseau, só para você ter uma noção, ele é um cara que não gostava de tratar bem e não seguir os protocolos das cortes. Ele era mal-humorado, ele era um cara que falava das pessoas assim, de maneira direta, incisiva, então o Rousseau não era uma pessoa grata, não era uma pessoa bem vista na sociedade, mas por causa das suas reflexões, principalmente críticas à sociedade, coisa que ninguém fez até o momento, e críticas aos próprios iluministas, ele é considerado esse iluminista vida louca. O último exemplo, para vocês verem como o cara é maluco, ele escreveu um livro conhecidíssimo, chamado Emílio, que é um dos livros que é a base de educação para as crianças, só que para ele escrever com tranquilidade esse livro, ele mandou seus cinco filhos para o orfanato, e aí ele podia falar sobre educação infantil, tranquilo, mas com seus filhos no orfanato. O Rousseau é essa contradição ambulante. Mas o que você precisa saber do Rousseau? Primeira coisa, crítico ferrenho da sociedade, para ele, quando o homem vivia no campo, no estado de natureza, esse homem, ele era de boas, felizão, tranquilo, só que quando esse homem entrou na sociedade, ou quando a sociedade foi criada, e com as suas divisões desiguais de propriedade, o mal entrou na sociedade. Por isso a célebre frase, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então o Rousseau vai ser um dos primeiros caras a falar que a sociedade que estava todo mundo empolgado com ela não era uma coisa tão legal assim. Ele vai dar brecha, por exemplo, para os românticos lá na frente, ou o pessoal lá do arcadismo. Essa galera vai beber muito nessas críticas do Rousseau. Mas o que é importante pra caramba pra essa questão pra gente falar? O Rousseau, além do Emílio que eu já citei pra vocês, tem duas obras que são muito importantes, que são as que mais caem no vestibular, que é O Contrato Social, que é a obra na questão, e A Origem das Desigualdades Entre os Homens. E o que essas obras basicamente falam? Que o homem se torna mal quando ele entra na sociedade, que o homem tinha ou tem uma natureza boa, mas o Rousseau, principalmente no livro O Contrato, ele tá dando uma solução pra esse problema. Ó, não vamos resetar tudo e entrar no modo Walking Dead. Não é isso. O Rousseau, ele vai propor coisas pra gente melhorar a sociedade. Por exemplo, ele diz que se tiver igualdade perante a lei, coisa que não existia no absolutismo, ou seja, todo mundo é igual perante a lei. Não significa igual em recursos, igual em propriedade, mas igual perante a lei. E se as pessoas conseguirem expressar as suas vantagens num esquema político que permita isso, ou seja, que você tenha a soberania no povo, o povo tem espaço pra poder pôr suas questões, isso vai poder modificar a estrutura da sociedade. O Rousseau, no livro, é extremamente pessimista. Ele acha que sociedades já escravizadas ou perdidas não tem muito jeito, não. Mas as sociedades que têm possibilidade, ele diz o quê? Que se a gente seguir a vontade geral, a gente consegue libertar as pessoas. E o que é vontade geral pra fechar? Vontade geral é a vontade de nós todos, menos as nossas diferenças, ou seja, aquilo que é universal. Se tivermos a soberania do povo e o governo for submisso à vontade do povo e o povo buscar a vontade geral e não seus próprios interesses, nós teremos o quê? Nós teremos uma sociedade mais harmônica. Essa é a proposta do Rousseau. Beleza, galera? Agora, corrigindo a questão rápidaço. No trecho apresentado ao autor, vocês já leram o enunciado, vamos ver a alternativa A. Argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados em estado de igualdade política. Essa é a questão certa. As demais, gente, elas vão colocar questões referentes, por exemplo, ao direito divino dos reis ou questões referentes especialmente ao que aconteceu na França e não é o que está apresentado diretamente no texto Contrato Social. Por que isso está aí? Porque as ideias do Rousseau vão ser apropriadas pelos revolucionários franceses. Gente, um tal de Robespierre, que é um cara que gostava de uma guilhotina, ele era chegadão no Rousseau e usou esse livro Contrato Social como base, como base da Revolução Francesa. A questão 35, que é referente a esse texto que você viu aí, ela também discute questões referentes à obra de Rousseau, mas é sobre isso que eu acabei de falar. Olha a alternativa B. A obra inspirou os ideais da Revolução Francesa ao explicar o nascimento da sociedade pelo contrato social e pregar a soberania do povo. Por isso que os revolucionários piraram no Rousseau. Beleza, galera? Brigadão. É isso aí. Boa sorte na Unicamp. Tamo junto. É nóis. Falou!